Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. No dia 5 de dezembro vai chegar no catálogo Mighty Express, a grande corrida. Nem tudo é o que parece. Nate Frech é enganado e precisa participar de uma corrida veloz que pode custar os vagões de carga de Mighty Express. E texas alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Tchau, tchau, tchau.